Oi, meus amores, tudo bem? Vamos para a página 38, já conversamos bastante sobre as partes do nosso corpo, né? Sobre a cabeça, membros e tudo mais. Partes, membros superiores e inferiores, membros e cabeça, ok? Que é constituído aí nosso corpo. Bom, agora nós vamos jogar, ok? Adivinha quem é. Destaque a cartela do anexo 1 e forme uma dupla. Ouça as orientações do professor e faça perguntas detalhadas para descobrir quem é a criança oculta. Galera, infelizmente, né? Nós estamos passando por um momento diversificado, né? Um momento diferente. E aí a gente não pode, né, galerinha? Brincar assim em dupla. Aqui na escola a gente vai ter que fazer de uma maneira diferente. Nós vamos trabalhar aqui de uma maneirinha diferente porque não pode ficar em dupla, né? Tem que ficar um distante do outro. Mas vocês que estão aí em casa, como vocês já estão do convívio da família de vocês, vocês podem sim brincar com o papai e com a mamãe, tá bom? Então eu vou explicar uma maneira que pode você, o papai e a mamãe, brincarem juntos, tá bom? Pode aí brincar até três, quatro pessoas. Não tem problema, tá? Aqui vai ser um pouquinho diversificado. Mas vocês que estão aí em casa, vocês vão conseguir, certo? Ó, anexo, tá? Então esta é a primeira vez que vocês estão mexendo aí com anexo na apostila e tudo mais. Eu vou ensinar vocês como procurar este anexo, tá? Os anexos de todas as apostilas do primeiro ano ficam ao fim da apostila. Não sei se do Jardim 2 era assim, né? Mas eu vou ensinar vocês. Então aqui está o começo, tá? Essa é a minha apostila, tá galera? Já tem um tempinho que eu tenho essa apostila. Então vocês vão ao final, lá no final. Ó, página 201, ó. A última, ó lá. E vai indo, vai passando, vai passando. Bem aqui ao final, ó, 216, que é a última página da nossa apostila. Vocês vão ver aqui, ó. Os anexos estão nos nomes aqui, ó. Anexo 1. Adivinha quem é? Lá da página 38. A gente sabe que é da página 38. Tá? Da página 38. Então você já sabe, tá? Como vai funcionar este jogo? Então a tia Karine já vai colocar aqui. Quem quiser, quem quiser, tá? Quem quiser pode estar destacando. A tia Karine não vai destacar aqui. Por quê? Porque ele não precisa tirar de um por um, tá vendo? É um anexo só. Tá? Então, o que que acontece? É, eu posso deixar aqui também. Tá certo? Ok? Eu posso estar deixando aqui, não tem problema. Tá? Perfeito. Como vai funcionar? A apostila ou a folha avulsa aqui, que no caso vocês quiserem destacar, vai ficar ao centro de uma mesa. E aí vocês vão ficar aí de frente com o papai, com a mamãe. Pode brincar até umas quatro pessoas. Se quiser tiver irmão aí, né? Ou irmã, pode brincar também. Como vai funcionar? Tá? É... Aqui a gente vai trabalhar com características, ok? Eu, vocês vão ter que adivinhar de quem o jogador está falando. No caso, o papai, tá? O papai escolheu mentalmente. Como escolheu mentalmente, tia Karine? Ele olhou lá e escolheu a Clara. A Clara está aqui, tá? Mas o papai não pode falar que era a Clara. Ele só pensou na cabecinha dele. Ele não pode apontar. O jogador, da vez, não pode apontar. Porque, senão, fica muito fácil. Então, o jogador vai ter em mente quem ele quer. Vai olhar lá, por exemplo. E aí vocês vão começar a falar das características, tá? As características. Como assim? Então, eu tenho que adivinhar quem o jogador está pensando. E como que eu vou adivinhar? Tá? Porque o jogo já fala, adivinha quem é. Vocês vão começar com perguntas. É menino ou menina? Aí a pessoa que está pensando vai falar. Lembrando que, ó. Eu já estou dizendo pra vocês que é a Clara. Mas, no jogo aí vocês não vão ter como saber. Vocês só vão saber através das dicas que a pessoa vai falar pra você. Então, aí o outro jogador vai falar assim, ó. É menina. Então, eu já sei que não pode ser nenhum menino. Tá bom? Aí vocês vão perguntar. O cabelo está preso ou está solto? Por exemplo. Aí a pessoa vai falar. Está preso. Ok? Então, eu já vou ter que eliminar todas essas meninas que estão com o cabelo solto, ó. Essa, Aline está com o cabelo solto. Karina está de cabelo solto. Maria está de cabelo solto. Olha lá. Deixa eu ver quem mais. Mônica está de cabelo solto. Laís está com uma tiarinha, mas está solto. Luísa está com o cabelo solto. Então, pode ser só crianças, meninas que estão com o cabelo preso. Então, pode ser a Ana. Pode ser a Bia. Pode ser a Suzy. Pode ser a Maia. Tá bom? Ok? Pode ser a Sofia, a Laura. Tá. Então, beleza. Então, eu já sei que é uma menina e está com o cabelo preso. Ela é loira? Aí vocês vão fazendo as perguntas. Aí a pessoa fala. Não, não é loira. Lembrando que o outro jogador não pode dar a dica, por exemplo. Ah, ela é ruiva. Não. Tem que ir fazendo essas perguntas. Então, ela é loira? É sempre sim ou não. Tá? Não pode usar outra palavra. São perguntas que vocês podem responder com sim ou não. Aí vai falar assim. Não, não é loira. Então, a gente já elimina a Laura. E a Sofia, que tem um cabelinho mais loiro. Tá? Então, eu já eliminei que é uma menina. Já eliminei que é uma menina de cabelo preso. Que ela não é loira. Aí, perguntar. Ela é negra? Da pele morena? Ou ela é da pele... Ela é da pele negra? Aí a pessoa vai responder. Não. Ela não é da pele negra. Então, já elimina a Karina. Já elimina a Maia. Tá? Já elimina a Paula. A Paula, desculpa. Ela já tá com o cabelo preso, né? Já libera a Suzy. Então, a gente sabe que é uma menina. E as jogadoras em volta da mesa vão perguntando. A gente já sabe que é uma menina. Está com o cabelo preso. Não é loira. E não é negra. Ok? Não tem a pele negra. Certo? A pele mais escura. Preta. Não tem. Ah! Aí, vai perguntar. Aí, vocês vão começar a analisar aquelas que não... Que não... Analisar a característica daquelas que sobraram. Tia, eu posso ir fazendo um X com lápis pra ir eliminando pra ficar mais fácil? Pode. Pode ficar muito mais fácil. Mas, depois, vocês vão ter que apagar, tá? Certo? Pra começar um jogo novo. Então, agora, eu vou perguntar assim. Ela usa óculos? Se a pessoa que está desconfiada já fala lá, usa óculos? Já eliminou um monte, ó. Já eliminou essa. Já eliminou... Deixa eu ver. O que mais? Já eliminou. Deixa eu ver quem mais. Ó. O que tinha faltado... Ó. Então, eu vou fazer um X aqui pra vocês verem, ó. Já eliminou a Ana. Porque não usa óculos. Já eliminou a Suzy. Porque não é negra. Já eliminou a Sofia. Porque a Sofia é loira. Já eliminou a Laís também, que é pele negra. A Laura, que é pele negra. A Paula. A Maria, porque tá de cabelo solto. A Aline, porque tá de cabelo solto. A Karina, porque ela tem pele negra e cabelo solto. A Maia, porque é negra. Ixi, o Thiago é o menino. Luísa, porque está de cabelo solto. Marta, porque não tá usando óculos. Júlia não é, porque tem pele negra. Camila, porque não usa óculos e não é negra. Ok? Bom, vou eliminando. Agora, de meninas, ficou só a Clara e a Bia. As duas estão de cabelo preso. Não são loiras. Não são negras. E usam óculos. Agora, vocês... Agora, vem a pergunta da jogada. A pergunta da... Se o outro jogador vai acertar. Olha lá. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Ela é ruiva? Tem o cabelo vermelho? Aí, a pessoa vai falar. Sim! Então, ela acertou. Que é a Clara, porque ela não tem cabelo ruivo. Entenderam? Vocês vão por deduções. Vocês vão tentando acertar. Por o quê? Pelas características físicas dela. Delas, tá bom, galera? Então, ó. Um grande beijo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aí, vocês apaguem tudo. E dê a chance pra outro jogador. Aí, vocês memorizam um menino e tudo mais. Ou uma outra menina. Enfim, a Clara não pode ser mais, tá bom? Deixa o circulo da Clara, que a Clara não pode ter mais. Tem várias rodadas. O tempo que vocês quiserem ir jogando aí, vocês podem. Tudo bem? Super legal, né? Um grande beijo. Tchau, tchau!